E salve meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Ganha de volta para mais gameplay aqui no canal Hoje com uma nostalgia aí né Dos jogos da Capcom, jogos de survival horror Influenciado por alguns canais aí que eu andei assistindo cara Como o canal do meu amigo Mr. Procno Fez uma live desse jogo aqui Uma excelentíssima live cara Que nós comentamos muito sobre a saga Resident Evil Enquanto ele jogava esse jogo aqui, Resident Evil 7 Acabei me influenciando e decidindo trazer essa série para o canal Resident Evil 7 Assim, na minha humilde opinião Resident Evil 7 não está seguindo adequadamente a história de Resident Evil né Tipo assim, não está com aquela pegada que a gente está acostumado A gente que é mais old school, entendeu? A gente que ficou de certa forma preso àqueles jogos do passado Como Resident Evil 2, o 3 e até o 1 até Que foi o que mais marcou muito de nós Mas tipo assim cara, essa pegada aqui em primeira pessoa Estilo FPS, a la alt-leste né E a la insônia Pô cara, me agrada muito também cara E esse jogo aqui, ele faz jus a esta Está sendo um jogo aí muito falado Nos últimos Nos últimos anos recente aí né Que foi lançado aí O jogo é novo né Acho que é de 2017, 2018 E é um jogo aí que agrada cara Não só aquela galera que Que jogou aqueles primeiros títulos Mas também agrada essa galera Que teve acesso a Esses jogos de terror mais recente Em primeira pessoa Eu como sou um cara muito Muito diversificado para jogos O único tipo de jogo que eu não consigo jogar É esporte radical Cara, aceitei de boa Resident Evil aqui cara Já tinha visto vídeos dele, entendeu? Reviews E quando eu vi essa live aí Do meu amigo Mr. Procno Vou até deixar o link do canal dele na descrição Para você estar acompanhando aí Eu decidi de vez cara Que eu ia pegar esse jogo aí para jogar Então hoje estaremos dando início A uma incrível jornada Sombria aqui no canal E eu aguardo As considerações de vocês nos comentários Para saber aí Se eu sigo com a série ou não Lembrando que nós terminamos a série De The Mer 1998 Que é um jogo também Muito parecido com Resident Evil Entendeu? Total influência Se você não conhece esse jogo Passa lá nos vídeos Eu tenho a playlist aí no canal Já formada aí Vou até deixar na descrição Para você conferir E momentaneamente A gente está fazendo também Gameplay de um outro jogo Chamado Sunset Overdrive Também era um jogo exclusivo Para as plataformas De Xbox One E depois Um pouquinho mais para frente Ganhou versões para Winos Então a gente está fazendo Esses dois jogos No momento Vamos estar fazendo Esse Resident Evil 7 E o Sunset Overdrive Agora eu vou parar um pouco De ladainha Que eu sei que vocês querem Ver um pouco de terror Vocês querem ver Eu passar reis de susto aí Do coração sair pela boca Quem já viu Eu jogar jogo de terror aí Achou engraçado Achou graça De eu tomar susto E levar reis Então vamos ao game Que é o que importa Vamos começar um novo jogo Vamos na dificuldade normal Eu não vou jogar em hospice Muito menos no face Eu não sou maluco Então vamos nessa Meu mano Vou deixar o Scotscino Enrolar Para você estar acompanhando Comigo aí A cinemática do jogo Eu não posso esperar Para ser feito Com esse trabalho de babysitter E virar Para o meu marido E eu não posso esperar Eu amo você Eu tenho que voltar Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu me sinto Tons de beijos Tchau Tchau, baby Ethan You were right I did lie to you I shouldn't have All I can say Is that If you get this Stay Away Hello? Hello? Hey, it's uh It's Ethan Oh hey You alright? You just disappeared the other night Yeah Yeah, I know I'm good I'm good It's Mia She's not dead She's alive She's back They found her? How? What happened? I don't know Look I don't know how But she's back She's back somehow Maybe it's a prank She wants me to come and get her Where is she? Dolby Dolby, Louisiana Dude, it's been three years I know, I know But what if it is her? I have to find out what happened This is the place Bom, o jogo tem uns gráficos tão animalescos, cara Que se eu não tivesse ligado aqui Eu não ia prestar atenção Que o jogo já começou Parecia que ainda tava na cena ainda Olha os detalhes do gráfico Do veículo aí Do nosso herói aqui na jornada, né Eu conheço pouco a história desse jogo aqui, cara Eu ainda tenho que me aprofundar mais Trocar umas ideias aí com o meu amigo Álvaro aí Que tá fazendo essa série Do canal Mr. Procno Que eu já mencionei aqui Entendeu? Então Assisti a vídeos aí do canal MNest também Que é um canal maravilhoso aí Sobre Resident Evil e jogos de survival Eu tô pouco inteirado nessa história aqui, cara Eu sei que Tem vírus nesse jogo, entendeu? Tem uma pegada assim de vírus aqui Mas Não tá muito compatível com aquela história Old School que a gente conhecia, entendeu? Olha que ambientação, cara Apesar que nem o sol consegue dar um Dar um clima agradável aqui De tão sombrio que isso daqui é Mesmo durante o dia Algo está escrito aqui na placa Aceite o presente dela E o que seria esse presente, hein? Eu tenho a opção Botão V aqui Pra mim ver o mapa Eu sei que a gente vai chegar numa casa Olha aí as aparições já Eu sabia que ele ia desaparecer ali, cara A gente não sabe se é o boneco que está com esquizofrenia ou paranoia Ou se realmente eu vi aquilo mesmo Não dá pra descer por aqui Então a gente vai seguir essa trilha Vou olhar o mapa mais uma vez Bom, a minha seta é essa daqui, a branca, pelo que parece E o ponto a ser alcançado é aquele amarelo que você viu no mapa Cara, estão pendurando serras aqui Cara, esse jogo está com o clima de... Daquele filme Pânico na Floresta e o Massacre da Serra Elétrica Tem muitas influências nesse jogo aqui, ó E são umas patas ali de animais quadrúpedes, cara Sinistro Muito sombrio, mano Assim, não é aquele ambiente de Resident Evil que a gente... A gente que é enjoado, né, está acostumado A gente jogava com aqueles super policiais lá Sempre num lugar fechado Coletando os armamentos aí Descendo a bala aí nos monstrengos Então a Capcom partiu pra essa nova empreitada aqui Pra sair um pouquinho da mesmice Isso daí pra mim é muito aceitável, entendeu? Muito aceitável Muita gente aí critica pra caramba a Resident Evil Esses títulos aqui que a série ganhou Mas... Eu não sou contra a Capcom ter feito isso, não Caraca, até o balanço assusta, mano Dá pra mim... Dá pra mim mover ele, ó Tenso E parece que nós já chegamos aqui na... Na Doce Resident Na Sweet Residence Aquela luz ali é do sol Cadê a lanterna? Não tinha lanterna, gente Ah, ele acendeu sozinho Bom, ele acendeu sozinho Não fui eu que apertei Eu apertei o botão aqui pra ver se acendia Mas na verdade ele acendeu sozinho E aqui já é tudo novo Aqui a gente já tá explorando o desconhecido Aqui não abre Eu tenho esse... A fotografia comigo já Cara, vai ter um esposo aqui Pelo que eu sei Que eu vou ter que ficar girando fotografias Cara, eu tô preocupado com isso daí, mano Tô vendo que isso vai me dar esquentação de cabeça Vou querer que saia água daqui É querer muito, né Olha o tipo de alimento Barata, cara Caraca Eu particularmente tenho... Tenho pavor de barata, cara Eu prefiro rato do que barata Ai, um urubu morto, cara Dentro da geladeira Cara, essa família aqui Vou te contar, hein Que morou nessa residência aqui De morte, mano Pô, vim de morte A gente não sabe nem o que que é isso ali Isso é um tecido Aqui tem a escadaria Isso é o que? É de salvar o jogo A fita eu tinha que pegar mesmo Não vou salvar agora Não tem necessidade O perigo não vai começar agora Eu acho Acredito eu Não há nada aqui Essa é a única porta que abre Essa daqui Não lembro de ter visto aquela porta ali abrir, não Vamos coletar esses memorandos Que eu fui encontrando Né? Ó, isso que me preocupa Tem algumas fotografias memorando aí Que é obrigado a girar eles, cara Ó, no Resident Evil 2 Isso daqui Tinha De colocar fusíveis na parede Pra destravar a energia elétrica Isso já me agrada Saber que Alguma hora A gente vai ter energia nessa casa Parece que são os familiares Aqui tem um interruptor aqui Dá pra mexer nele agora? E dá, cara Maravilha Já não preciso assistir a fita Mas eu vou assistir a fita sim, cara Essa fita aqui Que me mostrava Os eventos que Que antecede aí Parece que ele vai pra essa casa Junto com um grupo de amigos Pra vai escolher aí O que que tá acontecendo Vou deixar aqui Where did you find, this guy? Give me a break, Pete Hey I only work with professionals Speaking of which Make sure the sound is right this time I don't want a repeat of Amarillo That was two fucking years ago I don't do ADR This new guy I'm not feeling it Again? Não se preocupe se precisamos fazer uma mudança. Um novo plano. Nós fazemos uma caminhada dentro primeiro, e depois tiramos a intro. Como sempre fazemos. Só tenta dizer o nome do show esta vez, ok? Sem problema. Hoje em Seu Gator. Outro f********* Me parece que eu tenho que aguardar eles mesmo na disciplina. Não dá para mim sair indo na frente não. Então esse personagem que eu estou jogando com ele tem. Está por dentro do que está acontecendo na casa já há um tempo. Tanto que tem um grupo de galera aí que estava filmando junto com ele. Cara, olha a ambientação disso. É uma coisa bem a... Bem a la Alfred Hitchcock mesmo. Muito bravo cara. O clima desse jogo aqui. Bem hostil mano. F***. Eu sou an anchor, você sabe? Weekend sub, Pete. Não anchor. O que é isso? Não. O que é a história, André? Abandoned farmhouse, missing família, foul place, suspected. O usual. How long do you say this place has been abandoned? Three years. Clancy, get a shot of this. This will make a great cutaway. So, uh, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies. The Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seat, apparently. Ah, s***. I knew I should have worn my good shoes. Oh, s***. I'm glad I had my shots. Although, this will make a great backdrop. André, what do you think? André? André? André! André! Olha o que que os jornais dizem. Os jornais dizem que foram vistos o fantasma no pântano. Olha o clima do ambiente desse jogo, cara. Pra quem gosta de tomar susto, como negar jogar isso daqui, cara? A camarada pode até vir a jogar isso daqui sem... Sem querer pensar em Resident Evil, mas, pô... Negar-se a jogar esse jogo aqui por dizer que ele não é um jogo de terror. Aí já é muita coisa, mano. Isso é um c*** de um jogo de terror esse daqui. Olha só então, que super fofo que faz um jogo de terror? Você ouviu isso? Não. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não eu sei, eu nem sei. Eu não sei. André? O que foi? Aqui segue sem abrir Na verdade eu assisto essa fita aqui É pra descobrir o que eu já tinha feito Que ele vai botar a mão ali embaixo da coisa E vai achar aquela engrenagem ali Pra abrir aquela passagemzinha ali Da onde eu tô olhando, entendeu? Olha lá, ele abriu Mas eu fiz isso daqui pra gente não Ficar sem essa cena aqui, entendeu? O retrato da família aí, que família querida Entendeu? Pra que a gente tenha As cutscenes aí tudo bonitinho aí no jogo O protagonista aí é o mais corajoso, né? Apesar que até aquele Esse camarada que tá lá em cima com o cangaço Já é mais corajoso que eu Eu só viria a um lugar desse me pagando Me pagando bem Jesus E agora sim A gente vai no No caminho Que a gente Observou na fita Como se Destravava Eu vou ser sincero Eu joguei um pouquinho Esse jogo aqui Antes de estar trazendo Gameplay E demorei um pouquinho Demorei alguns minutos Pra descobrir isso Imagina esse esgoto aí A purificação que tá essa água aí A pureza que tá essa água Eu pensaria até em jacaré aqui Cobra Escorpião Isso tudo viria na minha mente Se eu tivesse na pele desse Desse protagonista aí Olha só, cara Olha, mano Caracoliz Agora foi sinistro, hein Caraca, a água fez ali Uma parada estranha Parecia que Ia surgir ali da água Algum bicho ali, cara Algum tranqueiro ali Ó Caracoliz Não lembrava disso não, cara Ele aparecia um monstro ali Assim, não Monstro não, cadáver, né Que a Capcom desenha já Até os cadáver Como se fosse zumbi já A Capcom já tem Essa marca registrada, sabe Opa Cara, tem hora que a gente tem a impressão de estar vendo vulto Ou alguém por trás da gente Ou do lado Aí é uma das personagens marcantes do jogo, né A tal de Mia, né Primeiro vamos catar esse meu morando aqui Isso daqui pelo jeito vai ser útil Ou para entender O que está acontecendo Caraca, são dois lados, cara São dois lados Depois a gente vai trabalhar em cima disso Peguei um alicate Tinha que pegar para poder prosseguir Antes de ir na Mia Eu vou tentar vir até aqui Que a Mia O contato com a Mia Vai resultar Da gente Começar a ver cenas aí E avançar o jogo Vai que eu mudo alguma coisa aqui, né Tipo, salvar a Mia Eu acho que não é possível, não Bom, exploramos aonde não era Para explorar pelo jeito Então temos que voltar lá Até a cela da Mia Como pode, cara Tem até a cela aqui, cara Um cantinho escondido da casa Algum macabro para... Para a Deleu, mano Ethan? Ethan? Você está bem? Você não deveria estar aqui O que você quer dizer? Você me contou? Não, não, eu não Não, eu não Não, eu não Dei? Você viu alguém? Ele viu você? Ei, quem está aqui? O que está acontecendo? Padre vem Nós precisamos ir Padre? Nós precisamos ir agora Agora Onde você está me levando? Em algum lugar segredo Você vai me dizer o que está acontecendo? Baby, você está indo por três anos Três anos? Você está indo por três anos? O que é este lugar? O que eles fazem para você? Não agora Mano, é um chipim de objeto Muito estranho Que a gente vê no chão, cara Cara, olha o chipim O tipo de coisa Que esse povo guardava aqui Oh, guarda Olha lá, cara As bolsas são muito estranhas Que vem logo em mente É que tem O que vem logo em mente É que tem Restos mortais Nessas bolsas aí É a primeira coisa Que a gente imagina E a Mia está muito Transtornada Triste, né Eu só acho que esse Esse corredor aqui É mentiroso, cara Sei como o personagem Está em forma Mas, pô Passar ali assim, cara Bem forçado isso É ali É ali É ali Isso é É ali Eu lembro esse quarto Há outra porta aqui, eu tenho certeza disso. Não está aqui, não está! Está saindo! Nós vamos ser uma família, agora que você está aqui. Há outra porta aqui, eu tenho certeza disso. Falou umas coisas ali meio que sem sentido para mim. E você sentou no sofá e começou a passar mal. Aí um vodôzinho aí, parece muito ser ela. Eu imaginei que dava para abrir esse boneco, para ver se tinha algum objeto dentro. Aí exemplo dos remakes, né? Dos residentes de voo... Ó! Me deixa em paz. Sinistro, foi depois que eu peguei a boneca dela. Isso aconteceu. Dois vodôs ali, cara. Aquela personagem ali que eu não sei quem é, cara. Deve ainda aparecer ainda, né? Aí abriu-se uma passagem ali. Uma escadaria. Muito tenso, mano. Muito tenso. Muito tenso. Olha! Bom, se aqui não tem água, eu vou procurar... Linha telefônica aqui, cara. Também. Não tem nem água, que é uma coisa comum, cara. Eu tenho linha telefônica. Meio forçada, né? Esperar por isso. Um mapa, cara. Acredito que eu vou fazer muito uso de mapa aqui. Que o... O que eu vi de gameplay na live do... Do Mr. Procno... Eu já me liguei, cara. Que vai... O mapa... Vai ser nossa bússola aqui nesse jogo aqui. Tem jogos da saga Resident Evil que a gente grava os lugares. Mas esse jogo aqui não tá com cara de que vai ser assim, não. Bom... O que que eu peguei? Peguei... Kit de sobrevivência, não foi isso? Essa porta não abre. Se eu aguardar ela... Será que ela sobe? Não sobe, né? É má que nada. Eu tenho que aguardar mesmo. Não, não. 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 Eu não posso ouvir ela. Eu sei que a Mia ficou muito poderosa ali, né? Como a gente constatou. Mas... Eu sei que a Mia ficou muito poderosa ali, né? Como a gente constatou. Mas eu acho que esse protagonista também, cara, ele... Não dava pra ele levar tanta facada assim da Mia, não, né, cara? Até aí quase a óbito. Caraca, a cura aqui é maneiro, hein? Quando se fala de facura. Ele quase... Pelas facadas que ele levou, cara, ele deveria ter chegado a óbito. Chegou a ser até forçado isso daí. Ele ainda tá vivo ainda depois disso tudo. É a Mia, eu ou você? Caraca, ela tá conseguindo me esfaqueir ainda, mano? Antes que chore minha mãe Chora a sua Eu acredito que não dê pra salvar ela não Acho que isso faz parte do jogo Faz parte da história Ela acabar morrendo Só abre a gaveta e não pego nada E o telefone está tocando De uma hora pra outra Passou a ter linha telefônica Quando a atuação do mal Está em vigor Acho que até a internet tem A suposta Zoe falou que Há uma forma de eu sair pelo sótão Foi o que eu entendi Por que o machado não está na minha mão Não Caraca Sem querer eu acabei Usando o item ali Aqui agora eu cheguei o machado E sim Será que é esse machado Que arrebenta alguma porta Alguma coisa assim Ela falou que dá pra sair pelo sótão Onde é esse sótão Essa porta não estava aberta Eu não lembro Por que essa porta estava aberta Ué Eu saí Ali é o retorno É parece ser o retorno Eu vou salvar o jogo É melhor eu salvar o jogo E ficar tranquilo Vou aproveitar E vou terminar Essa primeira gameplay aqui Valeu meu irmão Pra não ficar uma coisa Muito massificante Até Pra você que acompanha o canal Aí com os vídeos semanais Novos dados salvos Novos dados salvos Criar novos dados salvos Valeu meu mano Obrigado a você que assistiu aqui o vídeo do Grande Gaia Um grandioso abraço E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau